Uma coisa é certa e irrefutável. Todas as guerras do planeta têm contribuído para o fortalecimento econômico e político da ordem jesuíta, como as guerras napoleônicas, por exemplo. Na Segunda Grande Guerra Mundial, eles contrabandearam o ouro dos nazistas para os bancos da Suíça e dos Estados Unidos e ficaram riquíssimos. Eu tive a oportunidade de ter um professor de história, na minha época do ginásio, foi na sexta ou sétima série, um professor de história que falou sobre isso, o famoso trem do Vaticano, um trem que cruzou toda a Europa antiga da época com a bandeira do Vaticano e que não parou em nenhuma estação, não era revistado, porque levava a bandeira do Vaticano. Ali estava sendo transportado todo o ouro dos nazistas, dos nazis, para bancos na Suíça que estão até lá, que estão lá até hoje, bancos como o HSBC, que já está saindo daí do Brasil, se não saiu, o HSBC, que também tem contas de narcotraficantes, contas de gentes da máfia, etc. Tem outro banco também, acho que é o USB também da Suíça. Por quê? A Suíça é um país neutro que você pode abrir uma conta no banco da Suíça daí da sua casa pela internet, a não ser que tenham mudado já algumas regras, mas antigamente era assim. Você poderia abrir uma conta na Suíça desde a sua casa pela internet e depois ia lá depositando o seu dinheiro sem declarar, sem nada. Eu conheço, eu conheço, eu vou contar um milagre, mas não vou falar o nome do santo. Eu conheço um pastor de uma igreja muito conhecida aí, que ele tem diamantes comprados em Israel, dinheiro, ouro, também numa conta num banco na Suíça. É um bispo de uma igreja muito conhecida aí. Eu não vou falar o nome, não vou falar a denominação, mas vou deixar no ar. Prega muito a teologia da prosperidade. Só por aí vocês já sabem quem é, qual igreja que é. E um de seus bispos, ou melhor, não somente um, vários, mas um eu tenho certeza que faz isso. Então, a gente vê que a gente tem que depender somente de Deus. Continuando aqui, diz mais o seguinte, na Segunda Grande Guerra Mundial, eles contrabandearam o ouro dos nazistas para os bancos da Suíça e dos Estados Unidos e ficaram riquíssimos, sendo que hoje os jesuítas são donos do Federal Reserve Bank, conforme disse Phelps. Por isso que eu falei que o maior golpe dado nesse país aqui nos Estados Unidos foi a criação do Federal Reserve Bank, que de federal não tem nada, é tão federal quanto a Federal Express, e os donos são jesuítas. E esse banco cobra do governo americano uma certa quantia para imprimir cada dólar. Então, aí está o roubo, né? Tem muita coisa, pessoal. Deixa eu continuar aqui. Ainda segundo Phelps, o livro O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, é uma sátira ao poder jesuíta na França, contando como, após terem sido eles expulsos pela República, voltaram com todo o poder. Dumas lutou junto com os patriotas italianos, em 1848, a fim de libertar Roma do poder temporal do papado. Ele escreveu vários livros, sendo O Conde de Monte Cristo o mais conhecido. Teve até um filme, né? Eu vi esse filme muito legal. Lendo este livro, podemos observar que O Conde de Monte Cristo é invencível, como a ordem que ele representa. Contudo, existe algo que ele não pôde conseguir, ou seja, o amor da mulher que havia deixado na França. Ele conseguiu receber de volta todo o poder político, riqueza e prestígio. Enfim, tudo o que havia perdido, menos a mulher amada. Já no filme, ele recuperou a mulher que ele amava, né? Os jesuítas não podem casar, pois se constituíssem família, teriam obrigações e deixariam em segundo plano a lealdade cega e obediência ao seu general. Eles podem trair qualquer nação e depois sumir, sem deixar rastro. Podem se livrar dos católicos irlandeses que embarcaram no Titanic e depois sumir, sem deixar rastro. Podem liquidar qualquer desafeto seu, que entre no hospital e lá receba uma dose letal de drogas, uma cirurgia inacabada e depois sumir, sem deixar rastro. Podem liquidar qualquer pessoa em qualquer parte do globo, inclusive autor do livro, entrevistador Rick Martin, a tradutora da entrevista, e depois sumir, sem deixar rastro. Que Deus tenha piedade em nós. Fazem isso com a maior naturalidade, afirmando que tudo é para a glória de Deus. Glória maior para o Deus deste século, o qual não é o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Glória maior para o seu Deus, que é mencionado pelo apóstolo Paulo na 2 Coríntios 11, 14. Agora, aqui, uma coisa muito importante. O objetivo maior da ordem jesuíta é a reconstrução do Templo de Jerusalém, a fim de lá entronizar o Papa de Roma, de onde este deverá governar o mundo. Muito bem. Quando Inácio de Loyola fundou a ordem jesuíta, uma das primeiras coisas que ele fez foi ir para Jerusalém, a fim de lá estabelecer o seu quartel-general, facilitando, desse modo, a entronização do Papa naquela cidade. O Papa Pio II comprou a ideia e deu-lhe a bênção, e assim foi sacramentada a ordem religiosa mais fanática, perigosa e destruidora que o mundo já conheceu. Muito bem. Deixa eu mostrar agora uma foto a vocês. O texto está em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. O que há de errado nessa foto, pessoal? O que há de errado nessa foto? Essa foto foi feita, foi tirada, quando o Papa esteve aqui nos Estados Unidos, lá em Washington, no Senado americano, fazendo o seu discurso. O que há de errado nessa foto? Olha o símbolo que ele faz com a mão. Olha o símbolo que ele faz. Esses três dedos levantados mais o círculo aqui significa o 666. Então, vejam que não é coincidência. Não é coincidência. Está aí. E aqui, a pessoa que escreveu o artigo, está vendo aqui, 24 de setembro do ano passado, 2015, a pessoa que escreveu o artigo disse assim, Papa Francisco, falando diante do Congresso nessa manhã, fez algo altamente fora do comum para um homem de Deus. Ele não começou com uma oração. Ele não invocou a Deus de nenhuma maneira, de nenhuma forma. Ao invés disso, ele começou a pregar sobre o gospel, a palavra, como eu poderia traduzir o gospel, o evangelho da Laodiceia, sobre justiça social. Então, ele não falou de Jesus, ele não fez uma oração, ele já foi logo falando de justiça social, que os Estados Unidos tinham que aceitar os imigrantes, que os Estados Unidos não podem rejeitar os refugiados sírios, que os Estados Unidos... Isso é aquilo que o capitalismo é um sistema diabólico. Ele falou isso, que é um sistema desigual, que as pessoas são muito apegadas a dinheiro e pereré-pão duro. Tudo isso ele falou. Tudo isso ele falou. Então, meus amigos, tem mais alguma coisa aqui embaixo? Tem. Ainda a foto aqui. Tem aqui um discurso. Deixa eu ver se tem. De três minutos apenas, deixa eu ver se tem português. Não tem português. O autor do artigo colocou aqui, que ele não falou de Deus, de Jesus, e certamente um espírito que não é o Espírito Santo. Francisco deu uma mensagem política sobre justiça social e imigração ilegal e os demônios, os males da prosperidade, de ser próspero. Então, vejam que é um jogo de cartas marcadas. Eu queria que tivesse em português aqui para poder colocar e vocês poderem assistir, mas infelizmente não tem. Os jesuítas são sempre os cabeças em todas as conspirações globais. Enriqueceram a custa de doações de membros católicos fanáticos e ricos, sem falar nas apropriações indébitas que têm feito durante esses quase 500 anos de existência. Como diz o doutor William P. Grady em seu livro Final Authority, ou Autoridade Final, capítulo 13, os métodos empregados por esta ordem clandestina, ou seja, falando da ordem dos jesuítas, são dignos de estudo, visto como seu objetivo final ainda permanece em operação na América e na desprezada versão autorizada de 1611 da Bíblia do rei James, do King James. O modus operandi da sociedade jesuíta pode ser delineado pelos seus seis estágios seguintes. Primeiro, educação. Eles tomaram conta da educação, não somente do Brasil, como também de vários países. Por exemplo, a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, é uma das melhores universidades que existe no Brasil. Ela é uma universidade que foi criada pelos jesuítas. Doutrinação. Quando pais, sem conhecimento da verdade, fazem questão que os seus filhos façam a primeira comunhão, que na realidade é a primeira descomunhão com Deus, e batizam os seus filhos na Igreja Católica, quando os pais tomam essa decisão, esse filho passa a pertencer a dois países. ao país em que nasceu, no caso, por exemplo, o Brasil, e ao país conhecido pelo nome de Vaticano. Então, passa a ter dupla nacionalidade. Isso não é falado, isso não é comentado, mas é assim que o Vaticano vê as coisas, é assim que o Vaticano vê essa situação. Infiltração. Infiltração. Eu estou seguríssimo, tão certo como o ar que eu respiro, que hoje em dia, muitas igrejas, que quando começaram, começaram muito bem, ganhando almas com o fogo ardente do Espírito Santo, hoje muitas igrejas foram infiltradas por pastores ou pessoas com o título de pastores, mas que, na realidade, estão prestando um grande desserviço à comunidade cristã e trabalhando em pró do Vaticano e também dos jesuítas. Eu acredito nisso. Sinceramente, eu acredito. Outro meio que eles doutrinam, ou outro estágio, sedição. Sedição significa revolta, rebelião contra uma autoridade estabelecida. Vocês não acham muito estranho esse movimento e, logo agora também, essa PEC 51, cujo intuito é desmilitarizar a polícia brasileira e também reduzir em 40% o efetivo de militares no Brasil? Vocês não acham isso muito estranho? Que, inclusive, canais de televisão estão fazendo campanha contra a polícia, contra policiais. Está aí essa Maria do Rosário, que fala mal à beça dos policiais, que tem que ter misericórdia, pena de bandidos. Não é isso? Sim ou não? Não tem aí esse pessoal do PT que fala da violência policial, que policial não presta, que isso e aquilo, que policial não tem coração, que só quer matar, que a polícia não serve para nada. Tudo isso, pessoal, é algo que já vem sendo planejado há muito tempo. O PT é manipulado por essa gente. Eles estão colocando em prática a agenda dessa elite globalista. Então, vejam vocês que nada, como eu já disse e volto a repetir, nada acontece por acaso. Absolutamente nada. Sedação. Ato ou efeito de sedar. Como sedar? Como sedar uma pessoa que está desperta, que está de pé, acordada? Através da desinformação. Através da desinformação. Eu peguei aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui. Dez estratégias de manipulação em massa utilizadas diariamente contra a população. Dez estratégias de manipulação. O que é isso? Essa elite global não quer que vocês conheçam a verdade, que as pessoas conheçam a verdade, que as pessoas saibam da verdade. Por quê? Quanto mais ignorante, mais fácil de serem enganados, mais fácil de serem escravizados. Então, existem dez estratégias que são usadas diariamente, pessoal. Ou dez formas de manipulação em massa, utilizadas diariamente contra a população. E a pessoa que escreveu, eu acho que é um livro, o nome é Noam Chomsky. É um linguista, filósofo, cientista cognitivo, comentarista e ativista político norte-americano. Reverenciado em âmbito acadêmico como o pai da linguística moderna. Também uma das mais renomadas figuras no campo da filosofia analítica. Aí ele disse assim, Em um estado totalitário, não se importa com o que as pessoas pensam, desde que o governo possa controlá-lo pela força, usando cacetetes. Mas quando você não pode controlar as pessoas pela força, você tem que controlar o que as pessoas pensam. Lembram, na segunda-feira, que eu bati nessa tecla, o pensamento, penso, logo, existo. Se eu não penso ou se eu permito que alguém venha pensar por mim e dizer ou me dizer o que eu tenho que fazer, então eu não estou pensando e por não estar pensando, eu não estou o quê? Existindo. Já que não se pode controlar uma população à base da força, controla-se à base do que a pessoa pensa. E a maneira típica de fazer isso é através da propaganda. Vou dar um exemplo. Isso, na faculdade, eu não sei nem porquê, mas eu estava na faculdade, eu me formei em informática, e nós tivemos aula de psicologia, não sei porquê, mas estava no currículo, então, vamos ver. Eu assisti, foram sete aulas de psicologia. e o professor ensinou o seguinte, olha, se você conta um caso para uma pessoa aqui e essa pessoa vai contar para outra e essa outra para outra e essa outra para outra e essa outra para outra e assim por diante, quando chegar na última pessoa aqui dessa sala, eu perguntar o que foi que te contaram, ela vai contar uma versão completamente diferente daquela que eu contei primeiramente para a primeira pessoa. Por quê? Porque o ser humano tem a capacidade de interpretação ou significa pode acrescentar coisas como também subtrair coisas. De acordo? E ele deu um outro exemplo. Como é feita a lavagem cerebral? Você liga a televisão, está lá escrito assim, tome Coca-Cola. Você pega um livro, está lá escrito assim, tome Coca-Cola. Você lê o jornal, está lá escrito assim, tome Coca-Cola. você pega o metrô, o olho, está lá o cartaz, tome Coca-Cola. Você quando for num bar, está com sede, você está até com vontade de tomar Fanta, mas aquilo já foi tão incutido na tua mente que você pede Coca-Cola. E isso realmente funciona, pessoal. Isso realmente funciona. Então vamos lá. Primeiro, a estratégia da distração. O elemento primordial do controle social é a estratégia da distração, que consiste em desviar a atenção do público, dos problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas, mediante a técnica do dilúvio ou inundação de contínuas distrações e de informações insignificantes. E isso é feito todos os dias aí no Brasil, pessoal. Isso é feito todos os dias aí no Brasil. A situação já vem ruim há muito tempo, mas aí tivemos Copa do Mundo. Êêê! Copa do Mundo, Brasil, coisa e tal. Pessoal, naquela euforia, Hexa, vamos conseguir o Hexa. Foi lá o Brasil, pum, levou uma cacetada de 7 a 1 da Alemanha. Aí veio a frustração. Aí parece que o pessoal voltou a acordar, despertar daquele sono. Terminou a Copa do Mundo, aí tivemos Carnaval. Ou melhor, a Copa do Mundo foi em junho, junho e julho. Aí depois já, fim do ano, fim do ano depois do Carnaval, todo mundo naquela festa, fugiu para o país e indo para o buraco, aquela miséria. E a Dilma só a base de canetada através de ato institucional, governando o país e criando aumentos e mais coisas. Mas é Carnaval, então o pessoal não está nem aí. Agora vem as Olimpíadas. Tudo isso é usado como, em inglês se diz, smoke screen, ou seja, cortina de fumaça, para que as pessoas não vejam o que eles estão tramando por trás, para que as pessoas não saibam. Então, essa é uma estratégia de manipulação. Você liga a sua televisão na Globo, o Jornal Nacional, o que o Jornal Nacional tem de bom? Qual a notícia que vai acrescentar alguma coisa à sua vida que o Jornal Nacional traz durante a uma hora e pouco que fica no ar? Novela, BBB, Luciano Huck, o que mais? Aquele programa que as pessoas vão lá cantar, coisa e tal, até esqueci o nome, que eu não vejo a Globo. Então, e por aí vai. E isso vai fazendo uma lavagem cerebral, vai fazendo um trabalho, vai trabalhando o psicológico da pessoa de uma tal forma que ela adormece, uma parte do cérebro da pessoa adormece, ela deixa de focar naquilo que tinha como prioridade para se distrair com outras coisas. Por isso, essas manifestações são importantes. porque ali vai estar traduzida a voz do povo, estará manifestada a vontade do povo brasileiro que já não aguenta mais. Como eu já falei também em outra live, a Venezuela foi usada como experiência, como laboratório. Agora, o foco, o intuito é tomar conta do Brasil. É tomar conta do Brasil, pessoal. Por isso que é muito importante que você se instrua e também passe o que você aprende, não comigo, mas também com outros. Veja vídeos do professor Olavo de Carvalho, do canal do... como é que é? Do Maro Filósofo, da Terça Livre, da professora Paula Marisa. Sempre... eu vejo esses canais, eu estou sempre aprendendo algo, sempre aplicando algo no meu dia a dia e passando também para vocês. Passe isso também para os seus entes queridos. Passe isso também para as pessoas que você conheça, ainda que vão falar tudo isso é loucura, tudo isso é besteira. Tudo bem, não vão acreditar agora, mas quando o cinturão começar a apertar, quando o funil começar a incomodar, aí vão lembrar, poxa, fulano me falou sobre aquilo, ele tinha razão. É assim que a coisa funciona. Tá bom, gente, amigo? Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Tchau. Tchau.